...praticar tanto particular que só os públicos. No caso em questão, trata-se de uma investigação da Polícia Civil que foi levada a cabo através do nosso setor no primeiro distrito, por isso é aqui, que é o responsável pelos crimes de corrupção. E a gente no ano passado, no final do ano passado, recebemos denúncias que um servidor que exicia um cargo de secretaria estaria cobrando propinas de pessoas do setor privado que trabalhavam no mercado, no centro desta cidade. Os permissionários. Os permissionários, né? De antemão, a polícia começou a investigar e foi levantando informações e provas através das pessoas que vieram fazer as denúncias e a gente acabou descobrindo que haveria cobranças em torno de mil a cinco mil reais desses permissionários, que no decorrer da investigação a gente verificou também que não era permitido esse tipo de cobrança. daí a gente ter a caracterização desses crimes de corrupção, certo? É bom ressaltar que a Prefeitura também, municipal, tomou providência de onde a gente realizou mandatos de buscas e apreensões, buscando mais provas, mais provas para ficar a questão da prova eletrônica, que haveria comunicações dele através de celulares ou e-mails com outras pessoas, justamente para a gente dar mais continuidade a essas investigações. Delegado, você falou também em advocacia administrativa e também na condução passiva. De como a gente também pode especificar a ligação dele com esses dois homens? É. A questão da advocacia administrativa porque a facilidade de ele pleitear autorizações, essas permissões tem alguma vantagem com aquilo, né? A questão da corrupção, era uma corrupção passiva, e ele solicitava dessas pessoas quantidades de dinheiro justamente para mantê-las naqueles locais. Agora, delegado, existe mais alguém em diante dessa situação? Ou era a partir da pena dele? Não, no primeiro momento, o foco foi só ele, né? Mas a investigação vai continuar, certo? O intuito das buscas e apreensões é justamente a gente agariar mais provas. E a depender do que a Polícia Civil venha a conseguir com isso, pode ter outras pessoas envolvidas. Houve de fato, delegado, uma resistência da parte dele? Não, não, não houve nenhuma resistência, nenhuma resistência da parte dele, não. Ele também, já no decorrer do inquérito, ele já tinha vindo prestar depoimento, ele tinha sido intimado em meses passados, ele prestou depoimento, só que a gente não se convenceu com os depoimentos dele. A gente foi mais a fundo e aí chegou hoje a culminar com essa prisão dele. Ele está preso aqui ou no outro local? Não, ele ou se encontra hoje ou então amanhã, pela manhã, e aí fica a cargo do Poder Judiciário. Caso condenada, quanto tempo? Bom, aí depende, somando as prisões, vai depender isso aí no final. Ele está sendo investigado por três crimes, né? Então, a quantidade de pena, só o Judiciário vai poder dizer no final do processo quais são os crimes que ele vai ser condenado e a pena ser aplicada. Delegado, no momento do cumprimento dos mandatos, ele foi encontrado onde, exatamente? Ele foi encontrado na casa de uma companheira dele, uma namorada, no local onde ele morava mesmo. Ele não se encontrava no momento, mas a gente conseguiu fazer a captura dele em outro local. Aqui mesmo em Parnaíba? Aqui em Parnaíba. Aqui em Parnaíba.